E aí, Renan, você tá pronta pra gente continuar a colheita, mano? Oxi, lógico que toma, mano. Eu vou trabalhar hoje que eu tô X9, viu, homem? Eita, nóis. Vai virar fofoqueiro também, né? Mas aí, vou pegar o trator e já vou descarregar outra máquina então, mano, que eu tô embrasado. Bora que bora. Você viu lá que eu adiantei bastante o trampo lá, né? E falta só um pedacinho pra você terminar lá, né? Ih, meu mano, inclusive eu acabei de encher ela ali. E já vou descarregar e vamos embora pro serviço. Bora que bora. Agora, antes de ter descarregado esse daí, ó, Stélio, já foi mais uma ali pra dentro da caçamba ali, homem? E a de trás já tá cheia, viu? Top, mano. Cara, uma coisa que eu tô em dúvida, eu quero ver se todo esse milho aqui vai caber no silo, né? E quanto que vai dar de dinheiro depois, homem? Porque eu tô precisando, tô pobrezinho, né, cara? Pô. Tá pobrezinho, né? Tá pobrezinho, né? Vamos ver quanto comia tem na coisa aqui que eu tô curioso agora. Pior que não tem muito, não. Tem 21 mil a mais que eu só, homem. É, não tem muito, não. Galera, vocês que estão enxergando, deixa o likeão pra nós, né? Não se esqueça, não, mano. É importante falar do começo assim, porque é que vocês esquecem isso de aguarda. Isso fortalece demais. Aqui é 90, tá? Beleza, ativei a linha, largura 12.10. Vamos fazer uma coisa mais inteligente aqui? Em vez de você colher aí, colhe no campo de cima, cara, que como a gente vai querer arar teu campo depois, né? Aquele campo ali vai atrapalhar o Ceará, tá ligado? Não é colocar os empregados, tá bom pra cima, fazer a boa. Faz pelo menos uns dois cortes subindo ali, tá ligado? Que eu acho que ajuda a gente a fazer o serviço depois. Beleza, tranquilo, então. Vou lá pro lado de cima lá, então. Vambora. É, aproveita que a X9, ela é bem forte, tá ligado? Então ela consegue colher subindo tranquilo. X9, aí, pra falar da vida dos outros, tem que saber muita coisa, né? Tem que ser forte mesmo, homem, o trem. Eu vou terminar esse aí, gente, pra não ficar feio, galera. Eu vou lá ajudar ele, tá ligado? O intuito, galera, de fazer esse trampo é que a gente vai ter que colocar alguns empregados pra fazer o serviço de arar o campo, né? E como os empregados, eu sei que vai subir tudo do meu campo, vai fazer anarquia, a gente vai ter que arar depois, não sabe como é que é, né? Fazer um corte legal ali na divisa com o meu campo dele. Sim. Ó, tirando também, Stélio, que você vai ter que calcarear, talvez esse daqui também e arar, né? É, tem bastante trampo pra fazer. Não sei como é que vai ser. Preciso voltar com as lives, tá, pessoal? Vocês que estão perguntando aí, mas eu tô num projetinho, umas coisas novas pra vida aí e não tá sobrando tempo, tá ligado? Mas logo, logo, vamos voltar. E as lives que faziam o serviço aqui adiantar, né, Renan? Só pra vídeo aqui fica difícil, cara. É, fica difícil, mano. Mas olha aqui, galera, ó. Acabei de ver uma coisa aqui, homem. O Stélio queria plantar meu campo aqui, galera. Tava roubando meu campo aqui, ó. Nossa, mano, olha que isso aí faz tempo, hein. Meu Deus, cara, o vizinho querendo roubar o vizinho é complicado, hein, o Stélio. É isso, cara, longe de mim fazer isso, pô. Roubou ali metade do meu campo ali. Eu já comprei todos os campos, tudo que você nem viu, pô. Ah, e eu vi mesmo, viu? Inclusive, eu vou chamar meu primo, o Sargento Pimenta, lá pra conversar sobre isso aí, viu? É isso, cara. Preciso de agressão, entendeu? Não, não precisa não, né? Não, não precisa. Imagina não, né? A gente conversa no papo com longos negócios, assim, de apagar uns 50% a mais do que vale cada campo, a gente vai ligar o negocinho, né? Ah, eu falo o seguinte, cara, a gente arrenda o campo ali, se você quiser ali, você vai pagar o porcentagem pra mim depois da quarenta, da safra e fica tranquilo, né, não, galera? Tem que ser o contrário, tem que ser o contrário, pô. Se o campo é meu, eu comprei, você vem pagar pra mim, homem? Não, mas o campo é meu, homem, você comprou na minha propriedade, entendeu? O campo é de quem compra. Se eu comprei na tua propriedade, a propriedade não é tua mais, entendeu? A minha sim, cara, para de dar caô aí. Tem compra que é dona, você tá de MST aí, rapaz. Você tá acho que duas passadinhas aqui não é o suficiente, já está ali. Cara, eu acredito que sim, mano. Acho que dá pra gente manobrar tranquilo, assim, é o tamanho que ela bate-cortinho. 12.10, ela. Então. Vai dar 24 metros, ponto 20, cara. Não, 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 dá tranquilo, galera. Pô, daí até pra manobrar uma carreta aqui, homem. Olha, já vou aproveitar que eu tô vindo de cima, galera. Vou fazer um corte aqui de baixo, eu não pego... Na verdade, eu tô descendo, né? Não pego o seu descendo que eu vou na parte de cima. Eu tô descendo. Você tá fazendo o quê? Você tá arredondando o campo, é? Não. Eu tava colhendo aquele restinho de baixo. Ah, tá. Mas já acabou lá? Já acabou. Aí, então, tu sobe, então. Agora, eu vou passar pra parte de cima do campo ali. Aí, tu pega na parte de baixo e a gente vai se encontrando ali no meio, mano. Vai se encontrando. Pera aí, eu vou fazer... A gente sabe onde a gente se encontra. Acho que a borda aqui, viu? Fazer aquele esqueminha da borda lá. Vou descobrir que essa máquina aqui também não colhe árvore, tá? Vê e descobri. É, não colhe pau, tá? Não colhe pau, não, galera. Quem quiser colhar, galera, fazendo favor, ou usa aquele estriturador ou usa ponte, né? Scorpion King, uma máquina desse jeito, eu acho que eu funcione. Aqui, no caso, é só triturador, né? Pra essa máquina aqui. Avisar pra galera que não sabe. Vai que a galera tenta colhar, com essa colher de dinheiro, né? Ó, 77%, quase 80% já aqui, viu? Tá milhamente demais, né, mano? O rendimento, você limpou? Ah, limpou. Ô, tá verdinho, viu, Steli? Tô apentão, mano. Como eu sempre falo, tá ligado? Vou pegar na câmera de dentro um pouquinho, né, galera? Faz tempo que eu não vou na câmera de dentro, eu sei que vocês me pedem. A galera comentando meu vídeo lá pro micro ali na câmera de fora, mano. Rapaziada, eu gosto, não sei por que tanto, da câmera de fora. O maquinário fica bonito, né, mano? Você mostra o maquinário bonito. E eu, como eu fico na câmera de fora, eu tenho que alternar mais com a câmera de dentro de vez em quando, né? Porque eu sei que tem uma galera que gosta dos dois jeitos. É porque o canal é complicado, né, galera? Quando você vai fazer um vídeo, você fica muito na câmera de fora, os caras pedem pra ir de dentro. Daí você vai na de dentro, os caras pedem pra ir de fora. Porque tem gosto de todo jeito, né? É por isso que às vezes a gente fica alternando a câmera, né? É. Tá, a gente é o que? A X9? Tope. Essa X9 tem uma grande, é muito grande, cara. Eu vi mesmo. 16 mil litros e 200. Você tá doido? É muita coisa, viu? O dito da minha máquina tá menos a metade, galera, do tanque. Eu acho que eu tenho que abastecir daqui a um tempo. Pô, mas isso daí é pra terminar toda safra, esse pá, mano. Meio e meio tanque aí, tem muito disso ainda. É, vamos ver, né? Vamos ver. Eu não sei se a gente chegou a trabalhar muito com ela, apesar que eu colhi com você e depois escolhi um pouco aqui, né? Tem um ver. Sim, fora que também eu utilizei ela, né? Sim. Tá, eu peguei a bazuca aqui, vou descarregar ali. Não sei se vai caber tudo aqui dentro, galera. Mas a gente vai lá e descarrega já no reboque lá também. Aqui já tá 50%, olha, em poucas passadas, né? Olha pra vocês, galera, o campo ele rinde em algumas partes, perde em outras, tá ligado? Então acaba meio que balanceando. Ó. Eu acho que vai dar sim, viu, Stary? Acho que vai caber tudo. Esse arde é bom, mano. Cara, o que dá pra fazer depois também, eu não sei se compensa, galera. É dar uma aumentada no granel dela só pra gente colher isso aqui, tá ligado? As duas máquinas tem a opção de aumentar muito o granel, as duas. As duas? Aham. Então a gente tem que ver certinho como é que vai ser. Aí, ó. Deu 98%, Stary. Faltou 2% pra encher, ó. E? Ah, e que ponto que deu certinho? Deu certinho, cara. Praticamente cheio aí. Talvez já já a gente vai ter que descarregar esse coelho no Ciro, né? É, porque a gente tem que pegar uma demanda boa de preço, né? Pra gente vender com um preço alto e ganhar uma grana boa com a safra, né? Tu tem milho pra vender também ou tu já vendeu aqui lá? Cara, pra te falar a verdade, eu nem sei, Stary. Deixa eu olhar aqui. Deve ter milho com força, cara. A gente ia precisar da galera tudo pra gente fazer um convoio louco. Pior que não tem milho não, cara. Tem não? A gente já vendeu? A verdade. Tô sem nada no meu ciro. Aquelas vezes que a gente tava de caminhão lá, que o Nair ficou preso, fazer a nossa coisa de certo, foi vendendo o teu milho, mano. Acho que foi. Foi, foi, vendendo o meu milho. Foi vendendo todo o meu milho. Galera, a gente já fez bastante viagens, tá ligado? Com esse caminhão. Dá pra gente tentar testar uns novos que tem no servidor, né? Sim. Eu sei que tem um nicho ali, tem uns caminhões diferentes. Quem sabe a gente não testa isso depois. Dá pra gente tentar achar umas muriçoca pra testar, né, véi? Uns caminhãozinhos mais pequenininhos, sabe? É, até dá. Tem que ver. Vai ser com essa coisa, vai ser a lavoura, né? Então. Não, mas tipo, a gente faz um vídeo só testando, entendeu? Não precisa vender com ele todo, entendeu? A gente faz o vídeo testando com o caminhão. Tá louco, vender tudo de muriçoca? Não tô louco? Imagina vender 400 mil litros só de muriçoca, homem. Tá louco. Mas eu tava nesse sofrimento aí, tá? Eu tava com o mercedão lá vendendo. Só que não tava tanto aqui também não, né? Eu lembro que você vendeu bastante mercedes, cara. Mas o que bom é que você tem vizinhos bonzinhos, né? Que também tava te ajudando. Então, né? E fora também, quando eu pegava a escana do lago lá emprestada, né? Alugava também. Isso ajudou bastante nas vendas também, galera. Ajudou. Deixa eu ver se eu abro o cano. Eu já vou descarregar essa bazuca. Minha máquina tá cheia, né, galera? Eu acho que eu vou testar um meter depois, mano. Pra vender esse milho aqui. Vai que eles não surpreendem e sobem o morro lá. Já pensou? Então, ó, galera. Como o Stele tá vindo ali, vou fazer o seguinte. Vou lá pra baixo agora. Ver se eu faço um corte no meio. Não sei se vai dar pra finalizar até o fim. Porque a minha máquina já tá com 57%. Mas vamos tentar aqui, mano. Eu vi que esses dias lançou uma bazuca muito legal, mano. Tem que dar a ver se a gente baixa e ter essa ela também. Tem uma bazuca daquela que os caras usam lá no suprimente. Eu acho que é São José, né, que é o nome dela. São José? Isso, tem uma bazuca bastante legal. Ela só não é tão grande, mas... Uma bazuca bonita, né? GPSzinha aqui, dá ali. Bom, agora como a gente vai utilizar o GPS, dá pra gente colher um pouco a câmera de dentro, cara. Mas eu quero pegar a visão primeiro, a gente abrir no 8 aqui. É mais interessante, né? É, cara. Vamos torcer que dê pra varal lá no final, lá, hein? Com 50%? Com 70%. 70%, mas não vai dar, né? Não vai, não vai, não vai. Deixa eu ver o rendimento. É, começou da verdinha agora. Ih, rapaz, acho que deu ruim na sua 8 aqui, hein? Não vai dar nem ferrando, mano. Não vai, não vai. Eu também manquei meu jumento também, né, galera? Eu podia ter descarregado a coletadeira antes, né? A azuca tá pertinho, né? Mas agora já foi. Não adianta eu ficar chorando pelos leites derramados, né? Como se o povo mais velho fala. Sim. Não dá pra chorar pela bingola caída, né? A 90 já está ali. Não vai dar, não, ó. Vou ficar aqui no meio, cara. O quê? Não dá pra chorar pela bingola caída, né, irmão? Já foi. Beleza. Depois que caiu, me levanta a mão. Opa. Depende, depende. Depende, cara. Depende. Cara, eu podia ter feito uma coisa aqui, né, velho? Também. Eu manquei muito agora aqui, viu? Rapaz. Galera, a gente vai ter que voltar de reta lá atrás. Não tem como entrar com a bazuca aqui, infelizmente, cara. Nossa, que sacrifício que tá saindo essa colheita aqui, viu? Eu vou cobrar milhões aqui, viu? Vou cobrar milhões? Vou. Olha aí, ó. O que a gente não faz pra ajudar os vizinhos, né, galera? É, a gente tá... Vocês estão vendo? O que a gente não faz pra se ajudar também, né? Porque eu também colhi bastante lá, né? Então... Então... Mas é pra ajudar você também, né, seu jagarito? A gente tem muito campo ali em parar, viu? Que a gente vai precisar arar, viu? Então, Tia Carmen... Eu também falo a mesma coisa pra você, tá? Ah, não dá nada não, mano. A gente tem um fenitizão lá, aluga a grade bruta aí pra nós aí. A zingata atrás do verdão lá, fi, e o pau tora aí nessas terras aí. Vamos precisar. Nossa, mano, que angústia, velho. Andar 11 por hora de reque, homem. Obrigado, viu, mano? Vou já abrindo aqui o cano. A bazuca tá vazia, né? Não tá vazia, mas é cabeta o negócio, tá pra cima ali. Ah, tá. Acho que aqui tá bom, galera. Vamos pegar a bazuca lá. Olha o gominho ali, olha essa coletadeira linda demais, velho. Ó. Bora, Estelão, bora. Vamos fazer um vidizão bruto. Tem que fazer a mesma coisa na X9, né, mano? Ia ficar bonita, né, velho? Imagina. Ó. Colocou um grandeiro da hora nela, colocou um surfumão, ponderando do Brasil. Aí, Vieta, como é que debulha, menina? Tá um poeirão subindo, ó. Ó, coisa boa, hein? Vamos lá buscar a bazuca lá, homem. O foco é na bazuca, ó. Vambora. Vamos embora, homem. E aqui já tá 42% de novo, cara. O bom é que a minha, ela tá descarregando com o cano pra fora, né, mano? Então, assim, a coisa top. A minha, a minha não deu muito certo ali que eu quis fazer não, viu, homem? Legal. Da hora que ela encheu, eu vou descarregar a escanha também, porque a escanha, eu acho que tá quase pra encher. O seu silo tem quantos de capacidade de vaca bem tudo isso aqui, homem? Ah, eu creio que vai, viu, mano? Eu acho que era 800 mil litros, velho. 800? Ah, cabe de boa, pô. Ele é um silo bem grande, né, mano? Tá vazio, hein? O meu tem uma extensão de 400 mil litros lá. Mais de 400. Top. Eu nem sei quantos mil litros tem o meu silo, pra ser sincero. Aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, galera. Hum, eu acho que é esse último, né? Nossa, tem um milhão, né? Um milhão? Um milhão. É um milhão. É, aí, ó. Acabei milhão e vai. O homem tem... O homem tem mega stock ainda por cima, cara. Vou ver como é que tá a questão dos campos aqui. Uma hora dura. Olha aqui, galera. Olha o sacrifício. Tudo parar, ó. Dois tal, então, meu amigo. Análise de sol. Como é que tá desse trem aqui, homem? Não sei, mano. Tem que a gente vai ter que pensar que a gente vai fazer a questão de campo, tá ligado? Não vai dar pra gente só... Arar de um jeitinho normal, não. Vamos ter que pegar os maiores arados, colocar empregados, sei lá. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa de mod também. Tem que ver, cara. Tem que olhar. Tô limpando a produção aqui enquanto descarrega aqui. Limpando a produção nos meus campos, né? Vamos voltar pro Eita aqui de volta, homem. Ele é lá na frente de novo. Ainda bem que agora pra voltar pra lá é mais rápido, né? Do que andar 11 por hora, né? Caramba, achei que ela ia... Puxa, ela tava com 30 e pontos por cima. Não deu pra chegar até o final, ó lá. Encheu já? Deu. Então, vamos entrar aqui como? Já alinhei o GPS aqui, homem. Tá com a lenha aqui. Aí, vambora, filho. Câmera de dentro. Naquele jeitão. Como eu sei que a escana tá cheia, eu vou lá descarregar ela, mano. Porque senão não vai ter jeito, né, galera? Eu queria ter levado o trator já, né? Mas só uma onda de capacete, mas é importante o que importa. Vambora. Eu levo lá, pô. Deixa que eu levo, pô. Terminando aqui o wait aqui, eu levo lá. Tá quase chegando o fim aqui já. Aí eu desço com a bazuca cheia lá. Eu não sei se ela tá totalmente cheia, mas dá pra completar, eu acho. Deixa eu colocar o cabo aqui, galera. Senão não vai... Senão não vai coisar. Não precisa estar totalmente cheia também. Nesse vídeo falta pouquinho. É inteligente a descer. Tem, sim. Deixa eu só virar aqui, né? Deixa eu acertinho no wait aqui, galera. Mano, esse rodocaçamba me ajuda demais, mano. Você tá louco? Vê se não fosse esse rodocaçamba, eu tava morto. Também, né, cara? Carrega 120 mil litros nesse trem aí, homem. Tá louco? Deixa eu ver o que eu vou fazer pra descarregar aqui, pessoal. Eu não quero fazer um lugar muito fechado pra não estourar os pneus aqui, né? Tá, tem 32% aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com o trator aqui e vou colocar tudo que tem ali. Pra ver se a gente completa a bazuca e já leva ela cheia. Se eu conseguir levar ela cheia mais. Deixa eu pegar o trator aqui. Tamo com o flash ligado. É, tá com 30 mil litros. Faltou 5 mil. Vai completar certinho ali, o Stelen. O que tem dentro da coelitadeira já. Tô com o hino. Tô descarregando aqui já. Eu vou levar a bicho cheia. 8R. A bicho que é uma união linda, galera. Fazendo um ótimo serviço pra nós aqui, mano. Tá louco. Adesivão do Strike aqui no vidro. Strike. Strike me lembra de boliche. E água. E água boliche. Vamos ver, galera. Vamos ver. Será que vai completar mesmo? Aqui, ó. Põe nesse cantinho aqui. E acho que vai completar aí. Vai, vai. Tranquilo. Ainda vai sobrando a máquina. Completou. Tô descendo aí, viu? Pra sede. Tá. Você já foi descarregar, homem? Tô descarregando. Meu escane tava quase cheio, né? Tava já. Aí já aproveitei, já fiz a boa. Não ia caber nada, né? Beleza. Tô chegando aqui na sede. Vou deixar ela do ladinho ali, tá? E vou voltar a colher, né? Pra eles era pro lado de fora, aqui do lado de cá. Sim, sim. Olha lá, ó. Olha o homem ali, ó. Apesar que eu já poderia deixar esse escane na estrada de cima ali, ó. Fica mais perto pra nós. Gente, a gente tem que acabar com esse lado aqui debaixo também, né? É, mas tamo pro lado de cima agora. Tá, vou voltar lá. Pra ter certeza que lá de cima já ainda essa escane aqui de novo pra descarregar. Por isso que eu tô falando. Nossa, dá pra escutar o barulho da X-9 de longe, homem. Nossa, sobrou 800 litros ainda dentro da coletadeira. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma manobra aqui legal, galera. Oh, oh! Não, a escane também não colhe árvore, não. Eu acabei de ver. Colhe árvore? Isso aqui tá querendo dizer derrubar árvore, né? Eu também, né? Eu não vi que ela não colhe. Galera, que manobra cópica que a gente fez aqui. Foi certinho lá. Ficou certinho aí a bazuca? Ficou. Tá lá. Tá ligado, né? Nós é o rei do manobramento aqui, como eu falo. É nóis, né? Eu que fiz uma manobra muito louca a escane aqui pra poder encaixar certinho. Você fala nóis, né, seu vagabundo? Só deixou tratado no meio de bate. Rapaz, a gente fica o bala nesse igual mesmo. Ah, que é isso aí, rapaz. Hoje, respeita a minha história de motorista aqui. É isso, cara. Eu vou passar a manhã de descarregar a máquina mais uma vez. Continuar a colheita aqui. Mais uma vez, né? A gente tem que perguntar pra galera. Dá bastante, como se diz, sugestões. Pra ver que a gente vai com esse canto. Porque a gente tá ferrado, cara. Mano, é muito campo parável. É muito mesmo, cara. E é isso aí, então, Estelão. Obrigada por mais um videozão daquele jeito que a galera gosta. Rapaziada, deixe nos comentários aí. Mano, sugestão, comenta, top. Deixa o like, campanagem também, que é muito importante, né, Estelão? E também... O sangue. É... O compartilhamento de vocês ajuda bastante o canal na divulgação, tá? Fica com Deus. Um forte abraço. Falou, Estelão. Fui! É isso, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Fiquei com Deus. A gente se vê no próximo video. Falou e é nóis. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.